Meu irmão, maravilha! Nunca esqueça de comprar nada que a sua esposa goste. Lembre bem, sua esposa, sua mãe, seu filho. Lembre, vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei pra minha esposa, que ela gosta muito e faz dia que eu não comprava pra ela. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Rapaz, às vezes, um pequeno detalhe, um pequeno gesto, não é pelo valor, é pela ação. A ação, ela realmente, ela vale muito mais do que o valor. Tem algo aqui na geladeira que faz tempo que eu precisava comprar pra ela e hoje eu lembrei de comprar, meu irmão. Quem sabe a sua também goste. Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Cuidado pra não se assustar. Olha só. Olha só. Quebra queixo, meu irmão. Lembra disso aí. Se inscreva aí, deixa seu like e vamos juntos.